Alright, let's move out Vai tá um, vai tá um Olha lá o cara fazendo um Vai tá um, vai tá um Vai tá um, vai tá um Eu tô chitado Nossa mano, esse meu cara tem moleque muito longe Não me traz de lado 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 Agora ele disse que eu sempre quis me dar rápido Mas nunca teve nem coragem de despedir Sai fora velho Não me traz de lado Tô mentindo agora Tá mentindo porra Ok, vamos Pera aí, como é que se faz isso aqui de bagulho lá? Voluminado Alt 1 Eu não me sinto mal Mas olha para a vida que me dá Fire in the hole 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 Eu tô jogando com um cara aqui que é o Deus da P90 Mano, não é eu que eu não tô aí Esse filho é da puta, acho que eu não tô vendo isso não Olha a boca Olha a boca que tô em live Foda-se 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 Ui, delícia Meu Deus do céu Foda-se 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 ae ai ai eu to dando a salme e respeita faz terra e continua vai vai ta aqui pariu agora o bicho vai pegar com o dedo De Gaia, velho! Não, bebê, só tem mito de peromenta. Cadê aquele mapa, velho? Não, não dá, não dá, não dá, não. Olha a CF, pô. Vou desmontar o Rodrigo, peraí. Olha esses caras de peromenta. Desmutei, desmutei. Geral, eu tô ouvindo agora. Na live. Ô Rodrigo, na moral, você acha que tá herdado, né, velho? Ah, você foda, velho. I'll bring me down. Não, eu disse que eu ia ser agora, depois de tanto tempo. Ah, o cara de cara comigo, você não... Olha a boca aqui, tamo ao vivo. E daí? Tu botou o superconteuto só pra criança, certo? Não. Então já era, então não reclama. Se você é meio de você aqui, olha lá, o avião lá. Ah, gostei, gostei, gostei. Salve, gordinho! Salve. Fire in the hole! 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 Vamos, cara aí, ó. Caralho, eu ainda tô com... Que empinadeira, hein, velho? Eu, Zile, é o que eu digo. Empinadeira, eu só dei duas balas e matei o cara. Alright, vamos sair. Minha milha tá baixa, mano, e ela não mata. Eu tava usando Minecraft também. Le... Le... Levei o meu avião lá, bicho, bicho. Fire in the hole! Fire in the hole! Bateu na faca, p***. Boa, bobo. Pega, lapada, p***. Fire in the hole! Fire in the hole! Tá taxado, né, velho? Os caras profissionais de final meta não é um HS. Esse cara não dá um... Iiii... Não dá um... Não dá um... Mas eu tenho que ir lá. Galera, eu acho que eu não sei dar um live aqui, vou lá ajudar o golfer. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Como que eu tô nessa bala? Fire in the hole! 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 Fala, esse filho é da p***! Ok... Ok... Vai, não dá pra aqui. Morreu, e que tu? Morreu, e que tu? Morreu, e que tu? Morreu, e que tu? É bot. Ok, eu me entendi. Morreu... O... Os dois... Os dois primeiros de final meta ali é o brabo. Morreu, e que tu? Morreu, e que tu? Morreu, e que tu? Ô, Kilo! Outro... Outro cara aí tá protegendo o B velho, podem fazer o... Podem pular. Polô! Pra favela. Ai, pô, meu 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 minimizou, carai, carai, carai! Tá bem, tá bem, tá bem, tá bem. Meu jogo minimizou! Tá bem, tá bem? Tem mais um? Vamos jogar, P. Boiola, tá falando porque, boiola. Antes falaram mesmo um pouco. Eu disse que tava favela e tava B. Não, tu falou boiola. Tu chamou os cara de boiola. Meu, pra onde, velho? Abre ela pra chamar os caras de boiola. O bando de homofóbicos Olha o cara no amarelo Olha o cara no amarelo Os caras estão chatos Olha que saco Olha que saco E o dano dele de P90 é incrível Puta que pariu Olha que saco Olha que saco de colete é plus Qual que é o servidor? O que é o servidor? Fio na caixa 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 Um salve pro VZN Fio na caixa 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 É só que eu ficar escutando isso não, eu até pensei aqui. Pode me preparar e arrumar tudo. Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser. Pera aí, pera aí, vou botar o meu novo só no HD. Ah, ah, God, não é de SC, velho, não é de SC feita, feita, vagabunda. Vou terminar minha DM aqui, cara. Eu fui ok hoje. Ô Gui, ô Gui. Oi. Vou ter que recrutar aqui, pera aí. Tira a Gol, alguém tira a Gol. Então, eu vou ter que... pera aí. Caraca. Vou recrutar aqui, ó. Aceita a clã aí, aceita a clã, aceita a clã. Segue o Doppler. Vou abrir o NK, NK, NK e terminei você. É louco, cachorro. E aí? Nossa, agora a live vai... Agora a live vai... A tela está estendida, papai. Ok, let's go. Qualidade agora tá boa. E aí? Pena que eu não sei jogar com a transboração, mano. Eu pensei que tá quase voando pelo Brunel. Não, não, não. Quira é tá caindo, mano. Os caras são fucas um trinco. Covarde mesmo, mas tem selho. Ô namorada, a pessoa tá fazendo barulho. Oh, nono, mano. O cara fala pra c***, velho. Mano, o que é o proteger. O que é? Legal, olha o que tem. O que é o proteger. Fala, patriarca! Na moral, a qualidade da live tá muito boa Tá muito boa a qualidade da live Olha a frag do Rodrigo Ah mano, eu tô aquecendo ainda, que faz parte Eu empatei É Red Rock, pô, nem eu sei jogar Não, mas esse mesmo que eu tô falando, que é um frag dessa Fire in the hall Como virar? Eu não sou o Red Rock Agora eu sou o Red Rock Agora eu sou o Red Rock Agora eu sou o Red Rock Calma, filho Eu nem esquentei ainda Acabei de entrar Deixa de choro Não faz um tiro, cara Fica quieto que eu canto aí Olha Toma a noite, toma a noite do teu cu Eu não gosto de Red Rock, eu tô mais tiro por todo esse lado Red Rock, seu animal, tem que ruxar Eu prefiro, isso sim é mapa Isso é mapa de que, doente? Calma a boca, isso aqui que é mapa, caralho Mapa, não sei se que é doente Você acha que é doente Você acha que é doente? Você acha que é doente? Red Glitch? Red Glitch e você treina em qualquer mapa Mas Red Rock quer mapa? E por que vocês estão reclamando? Porque é só, é só preparar nessa porra lá Red Rock quer mapa Se sair do povo Preparar esse cara Pura impacta Essa aqui que é mapa de ruxado Caralho Caralho, eu passei aqui Tá cego hein Caralho Caralho, eu fui descer Esse mapa deural Esse mapa feio não wei Caralho meu ligado Claro né, a nossa é bonita Se ganha para ele treinaram identical Quando eu tiver contrairo para entrar who's coming turmeric Vai, tem Varga O que é que eu vou fazer agora? Eu estou indo para o bicho daqui Não me levou Não me levou Não me levou Não me levou Minha halta Eu acho que eu peguei Não foi Não foi Irmã Não foi Minha halta Começou a fazer a live da Twitch, na verdade. Matou o cara agora, mulher da puta! Nossa! Tomei uma bala agora. Quem entra na sua mão, não era pra isso. Tomei. Tomei oaal. Você está indo pra esse rádio de volta. O meu vai é, não é? Tomei que esconde oeste comigo, não é? Já estou ficando com ele. Beleza! E pra fazer uma conta, né? Não. não conta não não conta não ai eu já não me garanto x1 com o guardo tem tempo mas não pega x1 valendo 3 carros e eu me garanto o rodrigo me garanto e ta gravado Agora é graçado, vamos fazer um valendo 6k então pôs. Me paga o 6k que tu me deve e aí eu ganho valendo mais 6k né. Tão valendo 10k, valendo 10k. Me prefere 6k aí que eu jogo contigo. Vamos valendo 10k então, galera. Tá com medo de perder? Não, tá gravado aqui. Opa, tá gravado? Agora com medo. Então quem que é tu? Agora eu vou, agora. Não, 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 não. Ah, com o Rodrigo é 10k no clássico. O X1 pra mim é quando você joga todo o Rodrigo e vem de algo. O X1 pra mim é de algo e nem de Pindead não, patrão. Eu não sou mais bagunha de Pindead. Eu não jogo do Pindead? Nem de algo e eu gosto também. Quer dizer, eu prefiro a roda do Pindead e a PC. É, mas agora você só tava com Pindead né. Sniper e o Romano, todos eles ficam a mesma coisa que eles. Eu vou falar pro reto. Quem, quem ensuara pra zoar ou doze, visar com a SC é hipóxica. É hipóxica. Sim, tô hipóxica. Por que mano? A SC tem um bag, não tem recuo e a SC tem um dano. Oh, fica um aí, Rodrigo. Fica um aí, via. O que você me deu esse vídeo aí? Eu não tenho voce mano. Eu não tenho voce mano. Eu não tenho voce amanhã. Um, 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 um. Olha esse paixão citado aí, velho. Kika, então vai. Vai ser kikado, Rodrigo? Eu não tenho voce mano. Alguém fica aí, eu venho acometrar mano. Tem, tem oito, nove dentro do fã aí. O que que dão? Dá pra quicar facinho. Dá nove dentro do fã aí. Ai, me canta, puta. Deixa eu, deixa eu ir pra mim ver esse vídeo que tá na merda. Meu time não sai da base cara. Puta que pariu. Agora ele só fica aqui em cima. Tu sonho? E aí, ficou? Não. Alguém deu o gole. É foda. É foda. Cré do Ira. Tu me pegou comigo e me dando uma coisa. Kika outra pessoa. Ai, kikota aí mano. Fica mais dois pra inventar também. Alguém, cara. Só na faca. Ô Rodrigo, tiro goleiro, Vez reviado. Eu não tenho voce, homem. Tiro goleiro, Shay. Acabado. Arrombado. Me sigam aí. Me sigam o que eu chamo da faca. O que é essa porra, mano? O que é isso? O que é esse bicho, meu deus? Olha só! Tá cheatado Como é que não é cheatado? Então quica, caralho! Vocês são um monte aí na sala Mas não dá pra quicar, velho! Sério, eu não tô conseguindo! Olha lá na live! Olha lá na live! Tenta botar aí do campo! Olha lá! Você não pode reportar a história Eu não estou em período de produção, tá, velho? Vai, ó! Fiz o cara aí! Pelo tempo! Pelo tempo! Que pariu! Os caras passam o dia todinho indicando os caras aí Aí quando os caras aparecem de hack, vai! Olha lá na live, velho! Não dá pra brincar, velho! Ah, é só nós que demos novos! Ninguém mais dá! É, velho! É, vai ficar na base, velho! Que que merda aí, velho! Eu tava na base de vocês, minha filha! Só lamento! Segue aí, killer! Meu Deus! Se tu der o gol sem picar o hack, velho! Boa, Rodrigo! Meu Deus é que ele tá agora, velho! Meu Deus! Mano, o hack chato da porra! Ok, vamos sair! O que é? O que é? O que é? Se inscreveu no canal! Não deu lá! Só mandou um saldo! Lindão! Tem vaga aí daqui, Dota! Se seguir! Ainda volto! Fata aí, velho! Meu Deus! Meu Deus! Pai! Rack matou! Rack matou! Dã! 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 Rack é muito lixo, velho! Toma, Haki! Toma, Haki! Quem que é você, velho? Eu sou eu! Quem é o bloco? Esse é aquele, velho, carinho, matou agora. Esses FFs são só pra pra kill, mano. Na moral, dá até raiva. Ligue aí, ligue aí. E aí? Caralho! 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 É o killer, velho. É o killer. É o Stemney, doente. Caralho! Quem tem eu? Caralho! Está fazendo barulhão, hein? Caralho! Caralho, velho! É o... é o Rodrigo, mano. Caralho! Rodrigo, o seu PC ta fazendo papelão mesmo. Rodrigo, bota teu microfone pra pé no botão aí, na moral. Vai limpar esse computador, mano. É fulo, gente. É fulo, fulo eu não faço barulho. Toma o meu. O meu nem faz barulho. O meu computador é igual ao meu bebê. Mas mesmo assim, qualquer fulo eu não faço barulho. Vai limpar esse bebê. Mano, eu não quero comer comigo que trabalha com essas coisas, velho. Boa noite no infecto do bebê, velho. Pelo mundo, mundo é o meu computador. Tem que estar nervosa. Se você é mano, o meu mano tem a manipada do computador. Pode tão fechar para a terra. Não fechar para a terra e tanto a gente em casa. Don't bring me down Don't bring me down Ah não, mano, o hack voltou, velho Vocês acham que isso aí é hack, né? Meu Deus, velho, o cara tava lá na base, ela tirando e matando todo mundo, não é hack, velho Na partida passada, o cara não dá pra ganhar Isso é uma coisa Ainda bem de cara com esse merda Porque a gente tá no meio de rio E vocês defendem hack também? Oh, eu tô querendo quitar todo mundo agora, olha o patriarca, meu Deus, patriarca Olha os pontos na live, gente, a gente tá quicando escada É foda, mano, vocês querem que eu... Não precisar de olhar pra vir, não precisar, tá vendo? Não precisar de olhar pra vir O cara vem tudo Tudo piscando pra cima de mim, velho Eu não consigo me我要 dar um 80% Ele não é um alto rápido, cara vem tudo Ele não pegou Ele não pegou A gente não pegou Ele não pegou Não pegou A gente pegou Ele não pegou Não pegou Eu não gostaria de matar nada É um bomba Eu não consigo matar, mano Vamos fazer live com um Live, live, teste com um Tá um brain Quem corta os caras aí Vai ter esse que ele tá no caldo Eu sou de Spartan é menor Tô tentando matar os caras na faca Tô tentando matar os caras na faca Tira o rack, pelo amor de Deus Aquetes da faixa Toma um barco Tira o rack, pelo amor de Deus Eu não sei não, fui do sniper, garantia meu skill aqui Mano que estranho, eu tô usando o monitor, velho que eu faço pequeno Tira o hack, tira o hack Mas poderia fazer duas lines, mas faltaria mais uma pessoa Ô Rodrigo, vem pro TR, vem pro TR Rodrigo Kiko Auk, Rodrigo, Kiko Auk aí E esse é fã Eu vim ficar o Auk Tá com luz Meu Deus, não acredito ficar chorando pra isso aí, velho Eu tô jogando de P9, vem aí, tá viado Vem aí, tá viado Vem tudo pro TR, velho Vem, vem, todo mundo pra cá Vem todo mundo pro TR Vem pra TR, que que esse radix, velho Não, deixa eu aqui, velho Que que alguém então, mano Esse radix aí não engodeu Nem sinal de vida deu Vem pra TR, vem pra TR, vem pra TR Deixa eu aqui, velho Vem pra TR, cara Que que cê achou? Deixa eu aqui, velho Que que cê achou, que que cê achou? Tomado no cu, viu, mano Tira o balançamento, tira o balançamento Tira o balançamento Vou dar a vida Só porque eu não tô online Calma aí, calma aí Vale pra partinho, velho Eu tô jogando de imagem Ô, mano, eu tô perdi de ganhar uma imagem pra ver Vem a vocês, ainda bem que eu tô com pouca pessoa aqui Aí vai ser mais kill pra mim do que pra vocês Oh, nós, nós tamo em 8, velho Poderia fazer duas lives Desde que o 4 Fala eu, vou me, vou me, vou me Tô entrando, velho Se o Pepe colaborar Eu vei Ei, velho É estranho, velho, jogar no monitor Depois de tanto tempo Pequeninho Ah, Kika, Kika, Kika É um cara de 12, para, velho Ah, mano Sai, velho Quer tratar comigo? Dá 9, dá 9, dá 9 Se não tirar 12, se ele não, se não quicar ele Vou botar 12 também, velho Todo mundo do time, do time 19, velho Por que que não deu ainda? Tá 9? Caralho 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 Agora nós podem ficar todo mundo, velho Porque, como é nome? Porque não tinha vaga pra mim Pô, se nós recrutar mais um, nós podem se sentir E o outro lá não tinha vaga, na verdade Cuidado Vai segurar mais um Nossa, Kika, Kika, o decepcionado Kika, Kika, o cara Vai Cru é muito frio, velho Mas agora vocês querem quitar todo mundo, velho Ah, os caras jogando de pindade Vou botar xc O cara que não é xc O cara que não é xc para o mundo, velho Ô, namorar, mano Top, eu juro que ele tá sendo gravado ao vivo Eu tô tomando que ele tá onde, velho Tô tomando que ele tá onde, velho Eita Assim Já foi abarados aí Sei não, velho Tá premendo Ah, o DOP tá no outro time, DOP Vai pra onde, gordo? Ai, ai, ai Toque de pindade Teu team tá todo que pindade, praticamente Eu sou o único bom de algo que nem tu nessa merda, velho Pagou Ah, ah, ah Ah, ah, ah Eu parei KILLER Que massa que eu fiz, velho Doze não vale nada, hein Dá pistola naquilo Vau Vau Vàng V dry Valf x6 Vself Vau VH Eu só tomar aальное que, velho Que traigo Không bring me down Ah, não. Bicho, Gui, não clica sem pin-dead não. Bota pin-dead, Gui, bota pin-dead. Madei três vezes aqui. Mandei uma travada. 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 Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho 3 kills seguidos na faca Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho, caralho Não vem não, meu tio, que eu tô da onda Eu fiz 3 kills seguidos na faca, velho Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho Caralho, caralho Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho Aqui não é um sprint não, filho Quando eu caio um cara de fraca assim Vai para trás cara Olha a cast pra ele, eu tentei pegar o cast dele, mas não sei, eu pucou 3x Conseguiu? Consegui, eu só vou configurar aqui rapidão o vídeo do bebê, que eu tô usando o leitor. Ô, quem que tá assistindo a live, vamos executar mais um, vamos executar mais um. Era aquele hack lá, mano. Conseguiu? Consegui, eu só vou configurar aqui rapidão. Ele já tá ineditado. Tô usando o leitor. Sabe o saco? Pô, gente, cara, aquele hack lá, mano. 2 minutos de live. Consegui, eu só vou configurar aqui rapidão. Ele já tá ineditado. O que? Alguém, alguém aí do... Alguém aí do TF tá vendo a live com o celular, cara, ligado? Deita. Deita 2 minutos. Alguém, alguém aí do TF... Para, galera. Alguém, alguém aí do TF tá vendo a live com o celular, tá ligado? Vocês tem que jogar PV assim, ó. Metendo o rush na base dos caras. Eu, nossa, que nubado que eu dei agora. Eu pensei que fosse eu mesmo, que era só que o equipamento, que eu... O negócio vai ser... Fosse pra mim, eu sei o que a... Eu acho que agora foi. Tomou um ralhadão, hein, gordo. Eu tô meio ralhadão mesmo. Vamos pro gente, eu não ver. Mãe, não se educar. Não, não. Tô chutado. Fosse pra mim. Fosse pra mim. Opa, opa. Vai parar de tirar dele aí. Minha... Este é o meu nível de franquia, rapaz. Fosse pra mim. 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 Essa é a ultimate... É muito des compliqué demorar esses minutos, mano. Vai demorar esses minutos. Nossa, eu ia pegar umzufinho de bosta. Tá na live isso? Tá na live, tá gravado? Você devia pegar a maturidade O dopper falando de maturidade Pois é, mano Falando de maldade Olha o cara que vem piscando já, velho Eu odeio o patriarca, velho, não é a HS Nossa Tom, bring me Tô boa bala Ah, sua tinha mais bala que a minha Como você é óbvio, filho? A minha tinha 5 Ah, não, mano Ele cagou e faltou Aqui não, bebê Vou jogar de naipe, hein Não, 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 joga não, joga não Vou puxar todo Aí sim Já foi duas killzinha Vou pegar um moleque aqui nas costas, velho Nossa, eu morri, hein Eu vou botar Tá Ah, eu vou botar Ah, meu deus, você tem que rushar de naipo externo É? Tem que rushar de naipo Pô, tem que traga esse avião, mano Não mandei tu morrer, não vou deixar Olha o cara aqui Não Vamo ir na faca Pô, vamo, vamo botar Vamo tirar uma defesa Véi, né? Ah, meu deus Nossa, esse Valky me cagou agora Ah Ah Olha o Stammy, o Stammy quando pega a naipo fica a maior carro em qualquer lugar Uhuh Só tomou uma raza dona Não, não tem que ser parado aí Olha isso, não dá Mano, suba esse frego, vamos subir frego Fala Tô naipo Fala pro chá, baseada Fala pro chá, baseada Sergipe que eu vou ir pra dia a cara Eu vou ir naipo Fala pro chá Nossa, que arrasou! A enlap do pai tá potente aí! Não, mas tá minha! Ô, quem que tá na FC? Quem que tá na FC? Eu já tô no Xana, pai! Você já ganhou! Ô, quem que tá na FC, na moral? Não importa, velho! Eu te tenho que ir, que ir, que ir, que ir! Isso aqui tá global! Não, vinga! Oi! É o... C7 e FF! Oi, eu sou a Red Hot! Eu tô ao vivo no cano, eu devo lhe ver! Headshot! União clássica, vai na FNKU! Ah, filma aí! O top de head sniper é muito apelão! Os caras rushou ali que nem louco! Ah não, só que forte! Olha esse lanche, velho! Olha esse lanche, velho! É só de pistola! O legal é que a... Que merda é essa? Que merda é essa, Stephanie? Até com tudo! O legal é que a pistola do cara não dá relic na verdade, né? Que eu dá relic! F***! Eu mato todo mundo com tiro! Stephanie... Mas com... Com... Com dois tiros de snipe! Atende algo, é assim! Eu não consigo dar um pouco de pato! Nossa, velho! Ai, f***! Pô, temos que recrutar mais um topo, né? Para poder... Dois lágrimas! Ah, deve de brincadeira agora! Afe! Afe! É maravilhoso! Pô, respaldo o cara vai até metade do mapa, até hoje eu vi, velho! Tá realmente mesmo desgraça! Que diabai! Tem que ver se ela tá aí de vida que plantar Tem que usar o lado e o outro lado, velho, só que é mais O que é que é muito estranho, mano? Eu devo a S e eu devo no ar, velho Vai, que não se espere Se eu perdi Ready, com a- Rapaz, eu fiquei muito claro, tinha o rushando e naibes Só os rushes Ô Stormy, chama esse Ataíde aí pra completar Chama esse Ataíde aí ó, pra completar Tira troca, tira troca posição Toma o coração, filho Pra cá eu quero ver como é que vocês vão estar a crascau Anda pô Pra cá caralho Eu não vou passar a carro não O Rodrigo vai pedir Rodrigo Tu pediu Rodrigo? Tu pediu carro Rodrigo? Agora eu pergunto pra qualquer cara se um dia eu pedir carro do time adversário Ok, vamos lá Não, só naquele dia pô, lembra não? Só naquele dia Não, só naquele dia tá esquecido já é Fire in the hall Fire in the hall Tá perto Estou mal Nossa, mano, e lindo esseci já Mano, esse lendalinho do jogo Não falta o patriarco Fire in the hall Voce Ast Fire in the hall Folha Fire in the hole! Don't bring me! Passar com a multa é difícil, hein, patriarca? Fire in the hole! É, foi o último, né? É, igual eu falei, pô! Fire in the hole! Fire in the hole! Me cagou agora. Bora o H, bora o H. Digarapim, vai, digarapim! Nossa, mano, você meteu. Tem uma outra pele muito pequena, velho. Nossa! Passar com a multa é difícil. O Radax foi atirar no anjo, e ela acertou o tirinho, velho. Tava atirando e tava atirando em tu. Depois que eu fui no anjo. Estrelinha, estrelinha sem clan hack. Falou logo. MF tem. Fire in the hole! Nossa, mano, você tá aí, velho. Nossa, mano, você tá aí, velho. Fio no anjo. Fio no anjo. Errado. Tá todo mundo vivo. Fio no anjo. Fire in the hole! 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 Não tem caminhão, preciso do drum B, preciso do drum B. Tem meio, tem meio, tem meio. Aí está aí. Meu deus, mano, esse moleque só fica no Fast Five, velho. Eu não tô conseguindo acertar a cabeça dos caras agora. Pô, sem mira, velho. Atrás de tudo tem, só. Aí tem, é, confia. Ele vai entrar no shield. Tá com o ar, tá com o ar. Aí, subi, tá aí, tá aí, tá aí. Confia na cal, porra. É que é fonte de ar, velho. Aí você vai estar com o ar. Com o ar, velho. Eu ouvi, caramba, calma. Duvido de tu vir pela MF. Não tem como. Só fugir. Foz pra não morrer. Não tem como. Só fugir. Foz pra não morrer. Fique no ar. Tá com medo, porra. Não tem como. Tá com medo, porra. Não é, cara. Ué, falou o quê? e eu vou ficar mais radax agora é sem lixeira tem 300 caminhão esse radax não tinha sido ficado os cara corre do maluco e eu só sai da chave é b rodrigo fica no prefire ali sai do prefire para de choro eu te matei o varado nem tem prefire aqui sai do prefire sim eu tive que sair do prefire para mim ficar lá tu saiu e morreu e aí e tá bom corre de cabeça erguida a mão mano A mamãe foi plantada no meu bolo Vai tomar aqui Para de chorar Foda nova O cara não fica O cara não fica Vai tomar um tempinho O cara me nega Caralho Fica matando os cara no barril Fica matando os cara no barril Cara, não chora não Vou chorar Vou fazer tua mãe chorar pela Oh mano Oh Ele é gorda que nem você Ah, caralho Red Team, win Vamos CF Vamos CF alguma vez Ah, ICF com o Gorda Deus é mágico Vamos CF pelo amor mesmo Vamos CF Bora treinar já Tem que treinar, mano Coberta um assalto Dá o vira, Rodrigo Dá o vira, Rodrigo Chega no CF Aí ganha um de 10 Peraí, peraí, peraí Chega no CF e já dá um de 10 não Perde 10 porque tem um que é individual Ganha um Ganha um de 10 Viva em conhecimento É, teu cu Te carreguei ontem Teu cu Carregou caralho Carregou uma Era eu Era eu e 16 barra 4 Uma partida Ah, uma partida Vou dar fera agora Ah, meu cu Tô sem cash Sem nada ainda Carregando E aí Rodrigo, eu Fala ou tu fala? Ele tá falando de cash Ele tá falando que Ele é Fugude É Passa e mirar Passa e mirar Fire in the hall Fire in the hall Fire in the hall Fire in the hall Bom, tá que eu joguei esse jogo Eu joguei esse jogo há 6 anos Eu botei cash esse mês Ah, 6 anos no renal Joguei 2012 E eu botei cash esse mês E eu botei cash esse mês Eu jogo desde 2017 Desde 2012 Tomei banho e uma conta, pô Bomba foi plantada É minha primeira conta Bora separar o Os homens dos meninos E aí, Rodrigo Hum Coloca Coloca A 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 Pirata A A A A A A A A A eu voltei só toma uma arrasadona tem café, tem café não tava lésbio ah não tem café ninguém ajuda no café velho ae o fogo está achando o fogo está achando que os outros tem foguete no pé os outros só vem costas oh yeah brasil o fogo está achando que os outros tem foguete no pé pra ajudar o café o cara estava junto comigo tem café ae tem café ae e é passado o quadro na sua casa e oi 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 cara eu confio com você ó e depois entra na casa que eu vou deixar aí tudo ah mano vou ver esse café deixa pra mim ah meu Deus ah meu Deus ah no cu derramo os caras do não eu achei que era rápido pegar ela nem quis atirar nossa senhora é isso o patriarca o patriarca ficou nervoso ele levou pro coração nossa nossa todo mundo isso é pra levar pro coração tudo que a gente fala aqui vai ficar chorando 24 horas oh oh poder 12 tu sabe que não caralho por que tu pergunta passa a ms virar granada o 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